Do jeito que vocês se olham, vai dar namoro, vai dar namoro Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Pessoal, mais um vídeo de novidades do FIFA 18 E hoje mais um vídeo pra gente falar exclusivamente do modo The Journey Que vai ser aí o carro-chefe da EA pra esse novo FIFA que estará sendo lançado em breve E vocês vão conferir todas as novidades aqui no nosso canal Então se você não for inscrito ainda, já vai se adiantando, se inscreve aí pra não perder mais nenhuma informação E posteriormente não perder as séries aqui do FIFA 18, né galera? Bem pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma novidade que a EA vai trazer aí para o The Journey E eu particularmente considero essa como uma das melhores novidades que nós vamos ter no modo Estou falando exatamente da opção de você poder jogar com outros personagens dentro do modo The Journey A gente vai poder experimentar histórias curtas e separadas com personagens novos que o Alex Hunter vai encontrar durante a jornada E também com personagens que já estiveram aí durante a primeira temporada É o caso, por exemplo, desse carinha aí que vocês estão vendo na tela do Williams Sim, a gente vai poder jogar alguma partida ou alguma parte da história usando o Williams Inclusive foi focado em um lance que o Williams estaria discutindo com o Garrett Walker Que pra quem não sabe era amigo do Hunter, depois eles brigaram e o Williams virou amigo do Hunter E os dois tem uma rixa gigantesca, esses dois carinhas aí Então provavelmente a gente vai até se envolver em confusões aí comandando o Williams, cara Vai ser muito da hora O que eu acho também bem interessante é que aparentemente, galera Pra quem ainda não sabe que tá por fora de como vai rolar essa história do The Journey O Hunter vai brigar com a equipe que ele tá jogando No caso aqui eles usam o Chelsea como exemplo E vai sair dessa equipe E aparentemente quem vai tomar o lugar dele na equipe Quem vai realmente assumir a responsabilidade vai ser o Williams Porque depois que o Hunter sai eles vão mostrando algumas cenas que o Williams vai virando meio que um protagonista do Chelsea Então provavelmente você vai ter que trazer aí o Williams realmente pra esse estrelato O Williams que tinha o sonho de sair da segunda divisão no final da primeira temporada Ele consegue, vai pra um grande clube e aí você vai ter que comandar o Williams Pra que ele consiga fazer um bom papel na equipe que era antes a equipe do Hunter Não sei se eles vão chegar a jogar juntos Mas um vai jogar no mesmo time que o outro jogou Isso já é praticamente certeza, ok pessoal? E por que que eu digo que é a certeza do Williams ser jogável? Porque a notícia daí aí no site tem como capa o Williams Então com certeza o Williams vai participar dessa parte de novos personagens jogáveis Mas eu acho que o novo personagem mais intrigante, mais interessante que a gente vai ter aí Para poder jogar vai ser a provável namorada do Alex Hunter Ainda é um mistério o que essa garota é, mano Mas aí uma coisa é certa Uma cena do trailer mostra ela conversando com o Alex Hunter assim de uma forma bem informal Também mostra ela ao lado do pai do Alex Hunter Então ela meio que já participa da família, tá ligado? Ela tem um laço muito próximo do Alex Hunter E o que é mais intrigante é o seguinte, pessoal Em outra cena do trailer que eu nem sequer cheguei a perceber logo de cara Para vocês terem ideia foi o inscrito meu que me lembrou, mano Foi o Jonatas Cazu, muito obrigado, ele me lembrou lá no Twitter Mano, em outra cena do trailer a gente tem aí Essa moça, essa garota jogando pela seleção, a seleção americana Eu me lembro até que quando a gente fez o vídeo do trailer, o primeiro vídeo Eu falei, pô, vai ter jogadora feminina? A gente vai assistir um jogo de futebol feminino e tal? Não, cara, a gente deve jogar futebol feminino dentro do The Journey Porque provavelmente ela também será uma das personagens que a gente vai conseguir viver Uma parte da história Mano, essa sacada é muito boa, cara Muito legal, você vai ter novas perspectivas dentro do jogo Você vai ter uma ótica diferente Vendo aí a carreira do Hunter de repente pelo olhar de um outro personagem, cara Vai ser muito louco Eu espero também poder, um personagem que eu queria particularmente poder jogar Seria o Garrett Walker, pra entender um pouco porque ele ficou tão bad boy depois de um tempo Ele era tão gente fina, cara, com o Hunter e depois se revoltou Vamos ver aí Eu ainda não entendi direito o que foi que aconteceu Não sabemos ainda se vamos ter aí também como jogar retroativamente, digamos assim Por exemplo, vendo imagens de temporada passada E vendo o que aconteceu pra que aquilo se desenrolasse Não sabemos ainda como é que vai ser essa questão Mas o que se sabe é que sim, nós vamos poder jogar com outros personagens Não vai ser só um também, vai ser mais de um Outros personagens e ver aí a história um pouco pela visão desses personagens E até mesmo a história desses personagens Nem sempre eles vão estar ligados diretamente com o Hunter pelo que foi dito aí Beleza? Então eu tô muito ansioso pra ver Essa que será talvez a maior ou uma das maiores novidades do The Journey Que vem recheado de novidades, né cara? Então diga-se de passagem, esse modo promete ser muito, muito bom e marcar a época Então galera, deixa aquele like no vídeo, comentem o que vocês querem ver com relação a esses novos personagens E comentem qual personagem mais você gostaria de estar na pele Mais você gostaria de jogar no The Journey pra conhecer melhor a história desse personagem Eu já falei o meu, é o Garrett Walker Eu quero ouvir agora de vocês qual é o personagem que vocês mais querem, beleza? Pessoal, um abraço, tamo junto Se inscrevam no canal se não for inscrito E me sigam nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e Twitch Todos são arrobaozielcdb Segue lá que aí a gente consegue trocar uma ideia E vocês conseguem acompanhar as informações em primeira mão aqui do canal, beleza? Até mais, valeu e fui!